E durante a Copa do Mundo de 2014, a previsão é de que vão ser realizadas 7,8 milhões de viagens domésticas. Pelos cálculos do Ministério do Turismo, o Brasil deve ser visitado por 600 mil estrangeiros e outros 3 milhões de brasileiros devem circular. Por isso, lugares turísticos próximos às cidades onde vão ocorrer os jogos também terão incentivo. Para explorar o potencial turístico de localidades ao redor da cidade-sede do Mundial de Futebol, além de gerar emprego e renda, foram escolhidos 185 destinos brasileiros e 88 produtos, como festivais e festas. Em comum, os lugares eleitos estão distantes até 3 horas por terra e até 2 horas de avião dos palcos da Copa. A lista preparada pelo Ministério vai dar oportunidades aos visitantes para conhecerem, entre um jogo e outro da Copa, destinos divididos em 7 segmentos. Sol e praia, ecoturismo, aventura, esporte, cultura e negócios, eventos e gastronomia. No segmento de ecoturismo, entre os destinos prioritários escolhidos pelo governo federal, está o Parque Nacional de Brasília. Localizado a cerca de 15 quilômetros do centro da capital federal, este lugar pode ser mais uma atração para os visitantes de cidade e sede da Copa do Mundo de 2014. Brasília conta com outros atrativos turísticos, além do Parque Nacional. Na cidade reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial, estão pontos bem próximos, como a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, o Museu da República, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e até a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Esses últimos, desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Catedral Metropolitana